Oi gente, meu nome é Jaque Viana, vou dar uma dica pra vocês como pintar tecido Oxford na cor vermelha. A gente sabe que todo tecido de cores escuras não é simples de pintar, principalmente se ele for um tecido mais sintético como o Oxford. Mas não quer dizer que você não consiga ou que não dá pra pintar. Dá pra pintar e não é muito difícil. O que você tem que aprender é usar o tecido a seu favor. Como assim? O ideal é você pegar uma amostrinha do tecido, tá? Aqui ó, eu tenho um risco. Eu risquei no amarelo, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, seguinte, vocês vão pegar as cores e teçar um tecido à parte. Por quê? A cor do tecido vermelho, ela modifica a cor da sua tinta. Então, a gente pode usar as cores adequadas. Como assim usar as cores adequadas? Por exemplo, se eu coloco um verde... Deixa eu só procurar aqui ó. O verde pinheiro. O verde pinheiro. No tecido vermelho, ele fica um tom de marrom escuro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fundo com verde pinheiro. Que aí vai dar um tom escuro. Por quê? Porque eu vou fazer morangos. E morangos, como o morango vai aparecer se o tecido é vermelho, assim como o morango? Então, isso aqui vai dar bastante profundidade e vai fazer com que o morango apareça junto à cor do tecido. Então, a gente vai fazer o fundo com verde pistache. Gente, desculpa. Eu falei verde pistache, não. É verde pinheiro. Tá? Então, você vai pegar pouquíssima tinta. Vai colocar onde você quer o fundo. Onde você quer profundidade. Então, a gente vai pôr aqui ó. E vem, gente, esfumaçando rápido. Tá? Não precisa colocar nem diluente. Mas você tem que vir esfumaçando bem rápido. Tá vendo? Olha que cor que fica, gente. E olha que ainda tá molhado, não tá seco. Depois que seca, ele fica escuro assim mesmo. Tá? Então, vai pegando tinta, ó. Pequenas quantidades de tinta. E vai colocando os pontos onde você quer. Eu gosto de fazer fundo. Não nele todo. Nem fazendo todo o contorno do desenho. Mas, somente naqueles cantinhos mais profundos. Onde é aquele cantinho mais profundo? Mais profundo, né? As pessoas perguntam. Aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Tem um cantinho. Daria uma profundidade maior. Daria mais sombras. Se eu estivesse olhando os morangos. Tá vendo? Aí, ó. Você vai colocando aqui. Entre as duas folhas. Tá vendo? E assim, você continua colocando. Aqui, gente. Tá vendo? Já fiz. Ó. Aqui, ó. Não seria necessário fazer. Mas, por que que eu vou fazer? Porque aqui tá o morango. Se eu não colocar um fundinho aqui. Vai misturar. A cor do morango com a cor do tecido. Aí, não vai saber onde é que o morango termina. Então, eu fiz. Tá? Preenchi todo o fundo já. Tá? Eu não gosto de fazer o contorno de todas as folhas. Tá? E agora, a gente vai começar a fazer uma folha. Tá? É... A gente vai usar inicialmente pra folha. É... Eu dou uma base com verde pistache. Eu vou pegar aqui e vou preencher. E vou mostrar pra vocês como eu faço. Gente, tá aqui o verde pistache. O verde pistache, pra pintar no tecido Oxford, a gente tem que fazer o seguinte. Você, basicamente, só vai colocar a tinta. Você não pode nem arrastar muito ela. Tá? Aí, você faz. Não, mas vai ficar aquele grumo de tinta. Não fica porque o Oxford, ele absorve. Ele é um tecido muito seco. Então, ele absorve. Tá? Aí, você vai preenchendo. Essa folha que eu tô passando aqui, ó. Verde pistache. Ela tá por baixo da outra. Então, eu vou preencher tudo. Gente, já preenchi. Ó como fica. Ela não fica uma cor uniforme, tá? Se você tentar esfregar, fica pior. Então, assim. Você preenche. Você vai aguardar uns 10 minutinhos. Ela vai ficar quase seca. Tá? Quando tiver quase seco, a gente vai vir com a cor verde pântano. Pra gente dar a sombra. Onde colocar a sombra? Em tudo que está por baixo. Então, tem aqui folhas uma por cima da outra. Né? E tem folhas que estão embaixo dos dois morangos. Aí, você vai colocar profundidade nesses lugares. Tá? Eu vou deixar dar uma secadinha. Daqui a pouco, eu mostro pra vocês onde colocar a sombra. Tá? Tem que esperar um pouquinho. Aí, enquanto vai secando aqui, ó. A gente pode fazer no morango. Gente, para o morango, a gente vai usar marfim. Vermelho tomate. Tá? E vermelho fluorescente. E depois a gente vai usar um pouquinho de vinho ou de uva, tá? Pra dar uma escurecidinha no morango. Então, vamos começar. A gente pega a tinta de um lado só do pincel, como sempre. E escolhe onde vai ser a luz. Então, a minha luz vai... Eu quero que ela venha aqui. Porque do lado de cá vai ter sombra. Então, a minha luz vai ficar bem aqui, ó. Gente, não repare, não. Porque eu mesma estou gravando e estou pintando com uma mão só. Então, fica meio complicado fazer as duas coisas juntos. Mas é assim mesmo, tá? Eu queria passar a diquinha pra vocês. Você passa, não vai ficar uma cor uniforme nem nada. É assim mesmo. Aí, aqui também, ó. Eu quero a minha luz do lado de cá. Tá? Um pouquinho de cá. Porque na parte do outro morango vai receber sombra. De cá, então, tem que ter um pouco de luz. Ó. Eu não recomendo... Você pintar logo de cara, se você é iniciante na pintura... Tecido vermelho. Não recomendo, pra ser bem sincera. Mas, se você já pinta outros tecidos e tal... E quer passar a pintar tecido colorido... Essa aqui é uma ótima dica pra você. Aí você pode... Né? Ir experimentando. Aí agora nós vamos preencher... Todo o morango... Com a cor... O tomate vermelho... Ó. Gente, não vai dar pra vocês ver. Porque a cor é quase igual a cor do tecido. Então, não vai dar nem pra ver direito onde pega. Opa. Tá vendo? Dá uma diferença, né? Ó. Vamos preencher os dois morangos. Bem preencher. E vai arrastando essa tinta... Pra cima do... Da cor que nós colocamos, que foi o marfim. Puxando essa tinta pra cá. Tá certo? Tá certo? Agora a gente vai dar a sombra. A sombra, gente... Eu acabei pegando aqui... Em vez de pegar o ovinho... Eu peguei o ovo. Mas funciona também do mesmo jeito, tá? No tecido vermelho funciona do meio jeito. Que ele vai ficar bem escuro aqui. Ele nem vai parecer que é... Que é... Que é o ovo aqui. Aí, ó. Deixa eu ver aqui onde eu vou... Ovo pôr aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Tá bom? Agora a gente vai entrar... Com a luz. Aqui a luz, ó. Olha que cor bonita, gente. Eu acho tão lindo. Aí, gente, se vocês não tiverem esse vermelho fluorescente... É... Da tampa preta, ó. Tá? Vocês podem usar tangerina. Pode usar até laranjo. Tá? Funciona bem também, ó. Aí você vai começar colocando a luz... Onde você botou aquele... Marfim. Aquele marfim, gente... Ele vai servir pra dar uma claridade um pouquinho mais no tecido. Ó. Viu? Aí você vai colocar ele onde você... Quer claridade, tá? Gente, aí é isso aí, ó. Aí, os... Os pontinhos pretos eu coloco com a cor sépia. Tá? Gente, vou fazer pra vocês aqui uma folha como eu termino ela. Então, a gente passou o verde pistache. Agora vamos com o verde pântano. Pra dar profundidade, pra marcar as sombras, ó. Vamos fazer essa aqui, ó. Ó. Ela tá por cima, então ela vai receber uma sombra bem aqui. Você coloca a tinta e vem puxando essa tinta bem de leve, bem suave. Ó. Do lado do morango também. Aí, o que a gente vai fazer? A gente já vai dividir ela, ó. Você divide. E eu quero que a sombra dela fique pra cá, ó. Tá? Você divide e vem... Puxando. Certo? Do outro lado, ó. Tinta só de um lado do pincel. Você vai pôr o pincel em pé. Ó. E vai fazer uma vírgula. Pincel em pé. Vírgula. Pincel em pé. Vírgula. Isso tinta de um lado só do pincel. Aí você vai fazendo vírgulas pra folha ficar com movimento. Certo? Você vai lavar seu pincel. Lembrando, gente, que essa folha não vai ficar verde não, tá? Ela fica com um tom de marrom. Mas no vermelho é assim mesmo. Se você quiser, você pode colocar amarelo também. Como luz. Tá? Então aqui, ó. Pincel em pé. Tinta de um lado só pincel. Branco. Bem fluido. Ó. Aí você vem... Arrastando. Lembrando que depois que seca, a cor se modifica. Tá bom? Mas o branco ainda permanece um pouco ainda, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Pincel em pé. Vírgula. Agora você vai fazer o mesmo processo, só que com o branco. Ó. Vírgula. Vírgula. Viu? Você vai falar assim, nossa, mas ficou... Ficou muito branco. Ficou esquisito. Não, gente. Não vai ficar assim. Depois que secar, fica... Fica bem melhor. Tá? Viu? Aí você deixa secar. O oxford tem que esperar secar pra você continuar. Aí, infelizmente, não tem jeito. Então, eu vou pegar aqui um pincel, ó. Condo 422000. Vou pegar essa cor mesmo que eu tô usando aqui, ó. Fez de pântano. E vamos fazer aqui, ó. Você puxa pra baixo um pouquinho. Tá vendo? Os furinhos do morango. Aí você pode pôr quantos você quiser, tá? Muito, pouco. Você que escolhe. Depois que você fazer isso, você vai vir com o pincel filete. O meu é da Condo 422, também. Só que é zero, só um zero. Né? Ó. Tinta. Você vai vir aqui, ó. Do lado da luz, você vai fazer... Você vai dar um leve contorno em volta do pontinho escuro que você fez. Não é contornar tudo, não, tá, gente? Só de um lado. Pode fazer até uma curvadinha embaixo. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Se eu não me engano. Mas aí vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui com a folha, vocês vão fazer com ele. Ele também não vai ficar verde, não. Ele vai ficar mais com o tom de marrom. Tá? Aqui a folha. Eu vou mostrar pra vocês, depois de seco, como fica. Aqui, gente, ó. Esse que eu já terminei. Já tá sequinho. Tá vendo? Ele fica com o tom de folha marronsada. Mas o branco fica. Aí você pode fazer também um meio que contorno aqui, ó. Com o branco. Pra realçar. Só em alguns pontos. Não precisa contornar tudo, não. Tá? Só em alguns pontos. Ó aqui a sepa, ó. Tá vendo? Aí você vai colocar luz pra dar um destaque. Fica bonitinho. Tá? Esse aqui é um joguinho de cozinha que eu tô fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte. Dá um joinha. E um grande abraço. Fiquem com Deus.